Hum, nossa! Eu tô morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa! E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai! Bem especial! Hum, nyami, nyami! Está uma delícia! Come tudo, come tudo, papai! Come tudo! Té! Muito bom! Ah, ele mal espera por esperar que vai te dar uma dor de barriga! Ha, 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 ha! Dor de barriga! Ai, não! Bebê-aranha, você botou... Quem perdou? Você botou... Ai, você botou... Comida de cachorro! Que nojo, papai! Droga! Eu caguei! Que nojo! Eu vou dar um fora daqui, cagão! Volta aqui, bebê-aranha! Isso tudo é culpa sua! Ele veio para receber... Mas eu nunca vou dar mecha! Nunca vai mecha! Ah! Peidoreta! Eu vou te levar para os barões! Que nojo, filho! Eu estou peidando a rodo! É, papai! Não, não, não! Não vai me perseguir, não! Que eu não vou te dar a cura! Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peidoreira! Ha, ha, ha! Caracolins! Where are you, my father? Não! Papai, me perseguir! Ixi, seu carro explodiu por causa do peito toque-se-coo! Toma! Peito... Ah, meu carro vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não! Corre! Ih, papai, demorou! Pessoal, vai deixando o seu J... Ah, que nojo! E vai se inscrevendo no canal... Não! Ah, que nojo, papai! Filho, calma aí, calma aí, filho! Eu tenho que... Um minuto, aqui... Um minutinho, um minutinho, filho! Não, no banheiro químico! Que nojo! Aqui! Ele está pisando a rodo! Ai, papai, para de fazer cocô aqui fora! Credo! Que peidorrendo! Olha quanta merda no ventilador, papai! Eu caguei pra fora da privada, filho! Escorreu tudo! Que no... Vou limpar a sua bunda, papai! Com água! Meu Deus, filho, eu duvido! É? Pessoal, esse é um dos vídeos mais nojentos do meu canal! Filho? Essa rapaziada não quer deixar o... Deixa eu limpar, papai! Yeah! Viva o bumbum! Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida! Toma essa, bebê-aranha! Não! Mas eu explodio o meu carro de bombeiro! Porque carros são perigosos! Os motos são muito mais seguras! Espera! Então espera aí, papai! Eu vou pra praia! Vou pra praia! Vou pra praia! Vendei uma moto! Vou ter que te seguir pra praia! Lá o tubarão vai comer o seu peido! Não vai em nada! Sai da frente, alternativo hipster! O rubalão tá aqui, peido rento! Eu não sou peido rento! Ah! Ah, que nojo! Isso aqui passou! Aqui botou comida de cachorro na minha ração! Ah, na sua ração? Comida de cachorro na minha é o alimento! É, alimento é sagrado! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde montar! Uh, já até me perdeu! Eu tô indo pra praia! Eu passei pelo buraquinho e tu não viu! Uhul! Passei por cima do guindache com a minha moto! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Tu acha que eu não vou te achar? Eu tô vendo um pontinho preto mais no céu! O que que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Bem doendo! Olha só! Fiquei sabendo que os tubarões estão no pier! E teremos que ir até lá! Pra ver tubarão? Sim! Eu preciso caixar algum caminhão dentro do meu tubarão! Pegar tubarão e botar dentro do meu caminhão pra eu poder levar lá pro frigorífico e ficar rico! Caminhão-não-não-não! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadoso! Caminhão gigantola escandaloso! Uhul! Credo, papai! Caminhão... Como que você passou lá? Yeah! Uou! Uou! Pulei! Abre paraquedas! Uhul! Boliche de bebê-aranha! Pronto! O caminhão já está lá! Preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho! Papai, a ração está correndo! A ração de tubarão! Eu nunca mais vi você soltar cocô pela bunda, papai! Ah, que nojo! Ai, filho, que vídeo nojento! Você está bem afrouxado, papai! Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos joaco? Não! Pimenta não! Não come pimenta! Ah! Papai, ele quer te bater! Ele quer te bater! Não, papai! O Guto! Yeah! Aqui, filho! Aqui, filho! Cadê os tubarões? Papai! Ah, tem que ser aqui, papai! Fazer a mágica burguesa! Caracolista! Você entende de burguesia, papai? Não, eu sou pobre! Ah, velho! Pronto, papai! Os tubarões estão lá! Pimenta nele! Faz cocô neles, papai! Ela quer ajuda, papai! Ela quer ajuda! Ela ajuda pra ela! Uou! Nossa! Essa novinha já era! Agora cai no meu barco aqui, papai! Cai aqui! Uou! Papai, sobe! 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 Ah! Sobe! Você mora é ápio! Não, papai! Aqui, o barco aqui! Olha, papai! Meu Deus, papai! Cuidado! Você vai virar comida de batom tubarão! Hã? O papai tá fazendo cocô nos tubarões! Papai! Você tá cagando nos tubarões! Olha quanto cocô! Eu caguei neles, filho! Que nojo! Olha, eu vou mergulhar! Olha quanto cocô do papai! Não, papai! Volta aqui! Não! Não me deixa com o tubarão do tubo! Agora eu vou fugir! Vou deixar você tubarãozado e cagado! Ah, quer saber? Eu vou correr atrás de você! Não pode ser! É uma perseguição de barco! Ah! Eu tenho outro! Esse é vermelho! Da cor do sangue! Papai, quanto barco! É pra você não saber com qual que eu estou! Você tá cagando barco! Papai, cadê você? Where are you? My God! Que barco estranho! Tá nadando de ponta cabeça! Deixa eu nadar aqui! Ah! Você me enganou! That's me, man! Olha quanto barco! Papai tá cagando barco! Cagou um helicóptero e eu também! Uou! Filho, olha o que que tá acontecendo nesse act! Papai, tá tendo uma festa! Sim, filho! Parece que tá tendo uma festa! Tem umas garotas de biquíni ali dentro! E elas me chamaram com o convite da lista VIP pra participar! Só porque eu sou famoso e rico! E eu sou o Homem-Aranha! Papai, tem uma de biquíni azul, outra rosa e outra rosa! E uma preta! Gente, pode deixar o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal! Eu acho que, como eu não sou o Rezende, eu não vou fazer vídeo com essas garotas de biquíni! Vamos ignorá-las e vamos brincar! Yeah! Tá, filho, vamos descer aqui! Uou! Yeah! Olha! O parkour está meio desatualizado! A gente vai ter que fazer parkour em cima desses barcos até chegar a orla! Tomando cuidado pra não bater em nenhum tubarão! Uou! Ah! Papai, daí eu tô com o Super Jump! O que é que eu vou fazer aqui? Uou! Ah! Caiu! Caiu igual um peixe palhaço! Esse barco vai ser super divertido! Uhul! Olha, pessoalzinho! Quantos barcos nós temos que enfrentar! Muitos! Uhul! Ah! Não dá para o tubarão! Ah! O tubarão vai te pegar! Uhul! Eu caí! Oh! Aqui! Ah, meu Deus! Barulho! Uou! Ué, pera aí! Eu tive uma ideia! Uou, papai! Uhul! Ah! Vocês todos! Não precisa fazer parkour! Uhul! Ai, 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 ai! Uou, uou! Vou tentar chegar até aí! Vou tentar chegar! Uou! Uou! Nossa, filho! Você fez uma manobra radical de barco também! Olha o que eu encontrei, papai! O que? Erro de teia! Um... 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 Um triciclo! Quadriciclo! Yeah! Gente, eu estou muito achando que essa praia tem algum mistério super de errado! Porque no início do vídeo, eu vi que tinha um tubarão falando alguma coisa muito malvada e que ele ia dominar o mundo! Como assim, um tubarão? Uma sardinha vai dominar o mundo! Explica pra mim! Filho, o tubarão rei, ele é aquele super vilão e ele consegue controlar todos os tubarões do oceano! E ele mandou todos os tubarões caçar gente! E a gente não pode deixar isso acontecer! A gente tem que fazer picadinho dele e colocar nesse culo e ele fritar numa frigideira! Eu tive uma ideia! Pra atrair o tubarão rei, nós iremos até o açougue e pegamos umas vacas e trazemos pra ele! Mas pra que você vai pegar a vaga lá no açougue se a gente pode pegar aqui na praia? Psh! Chegamos, filho! Olha ali! Parece que o Homem de Ferro tá de guarda! Psh! Papai! Ele tá com um caminhão cheio de vaca! A gente vai ter que roubar esse caminhão de vaca do Homem de Ferro! Eu acho que eu posso distrair ele enquanto você vai por trás e rouba o caminhão! Hum, uma boa! Eu vou tentar passar por aqui, ó, papai! Vou dar um pulo e... Vai, filho! Psh! Psh! Ai, 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 ai! Passei, 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 passei! Um poder diferente! Opa! Oi, meu amigão Tony Stark! Como é que você tá, cara? Tranquilo? Oi, meu herói! Tô de boa, cara! E você, cadê aquele teu filho que tá sempre contigo? Ah, não! Meu filho não veio hoje, não, cara! Eu tô tranquilo aqui e a gente só tá precisando de algumas vacas! Você não tem como emprestar pra gente, não? Ai, claro, cara! Pode pegar o carro aqui atrás! Ele deixou! Tá liberado! Tá liberado! Vai, Homem de Ferro! Vambora! Papai! Vai no meio das vacas! Eu tô pegando o leite delas! Vambora! Pega o leitinho! Vamos! Papai! Será que essas vacas não vão vomitar até eu chegar lá? Eu acho que vaca não vomita não, filho! Calma aí! Será que a churra cai daí? Eu acho que eu não caio daqui não, filho! Tô bem vindo! Não! Filho! Cai-se! As vacas estão chumbadas ali, né, filho? Tchau, trouxa! Ai, mamãe! Eu te encontro na praia! A gente se vê na praia, filhão! Que feliz! Estamos aqui na praia, filho, com as vacas! Eu já te encontrei! Yeah! Ué? Entendeu? Tá perdido! Agora, olha só, filho! Agora, a gente vai ter que pegar esse carro... Olha lá, papai, tá vendo o cabelão? Olha ali! Tá lá embaixo! Olha lá! Você tava olhando pra... Pronto! Olha ali, filho! Ali, ali! Ele tá vendo grau! Ó, agora eu vou pegar o carro e tacar! Tomara que você não queira fazer isso, né? Não, eu que quero fazer isso! Você é uma criança, você não pode dirigir! Ah, papai, não! Não vai me tirar do volante nem que queira! Filho, você não pode dirigir! Você é uma criança! Eu vou... Vai me dar a chave! Eu tô sem a chave! Toma! Não! Ah, papai! Dá uma olhada lá e vê esses tubarões que estão lá! Crápula! Deixa eu ver! Cadê o tubarão? Chama assim, tubarão, te amo, falcão! Tubarão, te amo! Ah! Toma, filho! Ah! 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 Tchau, criança bendita! Ah! Ele tá comendo minha perna! Socorro! Joga as vacas pra ele, papai! Vou jogar! Calma aí! Vou jogar as vacas! Joga pra me salvar! Não! Nossa! Ih, papai! Deu ruim! Yeah! Ah! Papai! Meu Deus, ele tá ali! Não é possível! Ei, papai! Tem um tubarão morto! Vai pegar um barco! Não pega, né? Aqui! Caiu no corpo! Droga, filho! Me sai, papai! Vem pro fundo! Vem pro fundo! E aqui no fundo ele não te pega! Vem, vem, vem! Vem com o papai! Vem com o papai! Aqui, ó! Shhh! Pronto, papai! Bota a pedra aqui, ó! Vamos analisar! Tá tudo bem, tá tudo bem, filho! Aqui, os tubarões não vão pegar a gente! Muito menos o tubarão rei! Não, papai! Você tem... Não! Lá o caté dos tubarões aqui, ó! Toma! Eu vou sair, papai! Eu sei uma criança! Eu vou pegar a terra firme! Sai, papai! Ah! Você me jogou no mar! Filho, relaxa! Eu te joguei no mar, mas eu me arrependi, cara! Depois eu te peguei de volta! Ah, é, papai! Bebarão, te amo! Venha cá! Eu tô me sentindo um péssimo, pai, depois de ter feito isso! Eu virei o Bebarão e o Bebarão, papai! Não virou nada, criança! Olha só! Vou te levar pra uma clínica psiquiátrica! Pra você ficar direitinho e respeitar o seu pai! Vai, filho! Pra você aprender a ser um super-herói, você tem que correr muito rápido! Então vamos ganhar a corrida! Vai, vai, vai! Claro que vale, filho! Só acelera! Você tá muito lento, cara! Corre aí! Opa! Pera aí! E aí, senhor! Tudo bem? E aí, filho! O Japinha tá ficando maluco! Você viu? Ele devia tá comunicando em japonês ou chinês, sei lá! Deixa ele vender os produtos dele! Agora vamos simplesmente explorar essa ilha, porque em alguma dessas ilhas aqui, a gente vai encontrar o Duende Verde e vai poder derrotar ele! Quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber porque eu ganhei a corrida! Ai, que ganhou a corrida o quê? Você tá cego! Eu que venci a corrida! Eu fui muito mais rápido que você! Mas pera aí, filho! A gente vai ter que ir até aquela outra ilha, só que o caminho tá cheio de tubarões e a gente não tem barco! Ai, verdade! Olha só! Tem um, dois, três, quatro, quatro! Eu tenho muito tubarão! Mas papai, eu tenho quatro mais minhas! Nossa, é muito perigoso ficar aqui na beirinha! Não fica na beirinha, filho! Toma cuidado pra não ficar ali na beirinha, hein? Toma, filho! Vai! Uhul! Vamos, filho! A gente vai ter que nadar pelos tubarões! Parece que eles são inofensivos! Eles não vão machucar a gente! Olha só! Ai, eu tô com medo! Papai, ele tá aqui no seu pé! Obrigado! Ai, meu Deus! Cuidado! É muito tubarão que tá aqui, cara! A gente vai ter que ir pra outra ilha! Você tá vindo nadando, né, filho? Você mesmo! Não é eu! Ah, entendi! Pelo seu entonação de voz, eu sei que você tá vindo certinho! Filho, olha que triste! Não! Não! Ah, eu não acredito no que aconteceu! Parece que um tubarão morreu! Será que alguém fez algum mal pra ele e ele morreu? Provavelmente, filho! Olha, acho que foi o Duende Verde! Ele deve ter derrotado esse tubarão! Porque ele devia estar com medo dos tubarões! Ele acabou matando esse! Ai, você tem que fazer alguma coisa, pai! Você é o herói dessa cidade! Você não pode deixar esse milhão ficar acabando com os seres humanos! É verdade! Senão, daqui a pouco, a gente não vai ter mais nenhum animal nesse oceano tão bonito e belo que a gente tem, né? Filho! É verdade, papai! Você tem que fazer alguma coisa! Faz alguma coisa! Vamos pedir pro pessoal que tá assistindo os vídeos, colocar aí nos comentários Hashtag tubarão pra ajudar o mar! Então, vamos lá! Olha! Calma! Tem mais um tubarão morto aqui, filho! Isso não pode ser verdade! Eu tô muito chateado! Verdade! Olha só o tamanho do dente dele! Caraca! Filho, eu tô muito triste! Ai, filho! Ele não tem culpa, filho! Filho, eu tô muito chateado! Filho, não adianta a gente ficar chorando! A gente vai ter que tentar arrumar o doente verde e derrotar ele de uma vez por todas pra ele parar de derrotar esses tubarões! Ah, isso é verdade, papai! Você tem que dar um sacode naquele doente! Eu vou dar um sacode bem gostoso nele! Eu vou pegar o meu bastão e eu vou bater nele com força, assim, ó! Bem, toma essa, doente verde! Aham! Eu quero saber, hein! Tá, filho, mas vamos devagarinho que a gente tem que espionar aqui essa ilha porque ele pode estar a qualquer lugar aqui! Ah, é verdade! O doente verde, ele é muito esperto! Ele sabe que você sabe muito bem! Nossa, filho! Tem umas garças ali! Elas estão pulando! Vocês estão vendo? Deixa eu ver! O doente verde! O que está com as garças? Eu não tenho a menor ideia! Peraí, filho! Meu telefone tá tocando! Deixa eu atender! Alô, doente verde! O que você quer? Oi, Homem-Aranha! Eu estou em uma das ilhas com tubarões assassinos! E você e o seu filho não vão me derrotar! Ah, você que tá achando isso, doente verde! Eu já te rastreei! Eu sei em qual ilha você tá! Você tá na terceira, seu trouxa! Eu tô indo aí! Ah! Peraí, o que que foi? É isso mesmo, bebê-aranha! Eu acabei de encontrar o doente verde! Ih, eu tô fazendo o quezinho! É verdade! Mas a gente vai ter que fazer uma magia que eu aprendi assistindo Harry Potter! Que é uma magia que a gente pode sumonar um barco aqui, filho! Não! Eu nunca vi essa magia! Olha só! Wingardium Leviosa! Oh, oh! Olha ali, filho! Papai! Depois você tem que me ensinar isso! Caramba! Funcionou! Funcionou! E olha que eu fiz o feitiço errado! Eu fiz o feitiço de levitação! Mas tudo bem! Agora vamos chegar aqui! Uh! Agora os tubarões não vão atrás da gente mais! Ó! Uou! Uhul! Uou! O doente verde não tá nessa! O doente verde tá naquela ilha ali, filho! Uhul! Pera aí! Tem um cara aqui! Vamos perguntar pra ele se tá perigoso a gente explorar esse oceano, filho? Porque ele deve saber muito mais do que a gente! Ô! Calma aí! Ai! Deixa eu subir no barco desse safado, filho! Fica aí no jetpack! No jet ski! Ai! Meu Deus, cara! Você... O seu barco tá bizarro! Ah! Não! Cara, toma cuidado! O doente verde tá a todo lugar! Ele vai te derrotar, cara! Ele botou tubarão em toda parte! Relaxa, meu mano! Eu sou o Homem-Aranha e meu filho tá logo ali no outro barco! A gente vai salvar você e derrotar o doente verde, tá bom? Ai! Eu tô muito assustado, cara! Meu barco acabou a gasolina! Eu preciso da gasolina que o doente verde roubou! Por favor, me ajude! Por favor, cara! Eu tô te esperando, Homem-Aranha! Você é incrível, cara! Valeu! Vai ficar tudo bem, mano! Tá, filha! Melhor a gente ajudar esse cara! Meu Deus! Realmente o doente verde tá assombrando todo mundo! Que perigo! Tá na hora do Homem-Aranha derrotar o doente de uma vez por todas, né, gente? Uh! Vamos lá, filha! Agora a gente tem que achar o doente e derrotar ele de uma vez por todas! Ele já está por aqui, papai! Porque ele mostra muito assustado! Uou! Ai, que droga! Eu não vou conseguir subir nessa ilha! Espera aí! Deixa eu tentar achar uma forma legal de subir na ilha! Aqui! Vai, meu pai! Eu caí! Tá, filho, eu acho que já deu! A gente vai conseguir subir por aqui! Ai, caramba! Perfeito! Yes! Meu Deus! Deixa eu ver! Conseguiu, filho! Conseguiu! Pô, agora a gente só tem que ficar ligado! Porque o doente verde pode estar em qualquer lugar por aqui, cara! É verdade, papai! Eu tenho muito medo dele! Porque ele é todo estranho! É verdade! Mas a gente é muito mais poderoso do que ele! Vai dar tudo certo! Espera aí, filha! Eu já estou vendo... Eu estou vendo alguém ali, ó! Tem um cara ali, mano! Vamos lá falar com ele! Aí, irmão! Vocês podem me dizer onde é que está o doente verde? Aí, cara! O doente verde está logo ali atrás! Na ponta do penhasco! É melhor você tomar cuidado, porque ele é muito malvado! Vai ficar tranquilo, irmão! Eu vou derrotar esse salafrário e vou livrar você da ilha dele! Aqui! Cadê o doente verde? Na ponta do penhasco! Olha! Bem que ele está ali na ponta mesmo! Ai, bem tarde, papai! Será que ele viu a gente chegando aqui? Filho! Eu acho melhor a gente ir empurrar ele para o mar de tubarões! Mas eu acho melhor você ir na frente para empurrar ele primeiro! Tá! Pode pegar um saco de beijo? Pode, filho! Pega o que você quiser! Só vai na frente e empurra ele, tá? Mas toma cuidado para não cair! Eu vou junto também! Calma aí! Vai, filho! Vai, filho! Bola! Droga, filho! Eu te empurrei! Não, filho! Ah! Ai, ai! Ai, droga! Eu empurrei meu filho para o mar de tubarões! Eu não acredito que eu fiz um erro desse! Ah! Mas depois eu tento resgatar o meu filho! Tá tudo bem! Bebê! Fala, bebê! A mulher Hulk está com... A mulher Hulk está com o Hulk! Vamos roubar ela! Deixa eu roubar ela aqui! Não, 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 não! Eu sou uma sexta! Corre, vira! Corre, vira! Peguei ela! Peguei ela! Peguei! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Falei! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, pegou o Hulk! Vambora, pegou o Hulk! Não, eu sou muito mais forte que ele Eu consigo correr, não tô nem aí Agora eu vou te levar pro mar Porque a gente vai apostar uma corrida e fazer manobras de submarino Não, eu vou partir de você, Ruth A minha aranha É de você Aí, olha só, olha só o bebê O bebê aranguinho, eu vou fazer com ela, aqui, ó Não, 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 não Ah, eu quero ver, papai Papai, eu vou derrubar ela Minha morra, não Nunquinha, nunca Minha morra, você deve derrubar, eu tô muito bem aqui no paraquedas Vamos ver se eu não vou derrubar, não Vamos ver o paraquedas, cuidado, vai atrás dela Vai atrás dela, pega ela Eu tenho a paraquedas, eu tenho a paraquedas Não é possível Ah, droga Eu tenho a paraquedas, eu tenho a paraquedas Eu preciso fugir, eu preciso fugir, eu preciso fugir Ei, moço, me ajuda, socorro, socorro Moço, me ajuda Moço, me ajuda Moço tentando me sequestrar, moço, me ajuda Papai Ele não tem que me ajudar Não, 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 não Leva ela, papai Bora, 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 bora Ei, me solta Eu vou aguentar na tua costa, hein Agora você é a minha, agora vem cá, ó Vamos chegar aqui Prontinho, mulher, agora você está livre aí, ó Ah, aqui não é a ilha do Brasil, papai Aqui a gente descobriu o Brasil Eu só queria ter uma forma dela escapar Agora olha só, mulher, Hulk Você agora vai ser a nossa amiga Pera, 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 pera Mas não era só vocês terem me convidado para sair em vez de me sequestrar? Ah, é Eu esqueci Para, pô, mais forte Ai, gente, esqueceu Falta, a próxima vez é só chamar, né? O Hulk é muito ciumento, ele não ia deixar, não Ai, não sei E a qualquer momento ele pode aparecer aqui e acabar com a raça de vocês, hein Vira essa boca para lá Olha, meu papai quer fazer uma massagem para você E nisso você tem que deitar bem aqui no chão Ai, eu adoro massagem, eu estou precisando Você é a nossa amiga agora e eu vou te proporcionar um dia no spa No spa, no spider Eu quero, hein, quero mesmo essa massagem Toma Que isso? Ei, eu tô muito, que massagem louca A massagem do bebê aranha, ó Toma, aranha Ai, não, a gente é de lado, é de lado Graças a Deus, YouTube Isso aqui é somente um jogo Nada disso aqui é vida real, caso você não tenha percebido, ok? Inclusive meus amigos Exato, olha só Então vamos fazer o seguinte agora, meu time Vamos procurar submarinos Eu fiquei sabendo que por esse oceano aqui Tem muito submarino aquático Sub, 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 marino Eu também duvido, meu amigo Ah, o tubarão! Tubarão! Eu tenho medo Olha só Eu achei aqui, você me deu sua cola, eu tô com medo Isso é uma oportunidade, papai Pra eu poder entrar num tubarão e poder nadar Boa! O bebê aranha resolveu entrar dentro da boca de um tubarão e controlar as delvas deles com os braços Assim ele vai conseguir nadar igual um tubarão E aí ele vai poder, ele vai poder encontrar o submarino pra gente Isso vai ser uma delícia Eu vou lá encontrar Uhul! Olha só, ele foi meu Boa sorte pra essa criança imbecil Será que ele vai achar? Você já achou? Cadê o submarino? Cadê o submarino? Cadê o submarino? Olha lá, submarino ali, papai Eu vou pegar mais longe Tem três submarinos? Eu vou pegar esse daqui Eu vou pegar esse daqui Eu vou pegar o outro então, né? Você vai usar o outro? Nossa, que legal! Eu nunca dirigi um submarino antes na minha vida Eu vou fazer manobras já de casa com ele Eu nunca dirigi um sassu Cadê o xixi? Eu tô indo Nossa, olha isso Tem você que tem dificuldade pra isso Ah, entendi, xixi Uhul! Olha só! Nossa! É uma moto aquática Calma aí Caraca! O que? Eu tô vendo o desenho Olha isso! Uhul! Desvirei Cara, agora eu tô uma beleza aqui com o submarino Eu tô debaixo do mar, gente Eu afundei, aprendi a afundar Aprendi a afundar Apertar o oito, né? É, deixa eu achar meu papai no tepê Uhul! Nossa! Que aventura épica! O problema é que meu vidro quebrou Daqui a pouco vai começar a entrar água aqui dentro Quebrou, papai? Gente, isso é muito legal Olha que eu encontrei! Olha que eu encontrei! Olha, papai! Olha aqui em cima Tem tubarão Eu encontrei a xixi Eu encontrei a xixi Oi xixi! Eu tô com medo Gente, tá cheio de tubarão martelo aqui Tomem cuidado Deixa eu olhar o outro Tem um boneiro gritando aqui Vocês ouviram? Caraca! Tem tubarão aqui! Olha o tubarão xixi! Tem muitos tubarões aqui xixi! Gente, eu juro! Eu ouvi um boneiro gritando! Você ouviu, papai? Eu não ouvi nada Cara, a gente vai ter que procurar Tem algum navio naufragado aqui Tem muito tubarão aqui, papai Tem muito tubarão aqui na minha fronte Caraca, eu não tô enxergando nada O mar tá muito, Azul Vamos passar a ligada dele Uou, eu bati no fundo Papai chegou no fundo Eu vou lá no fundo atrás do papai Gente, que aventura épica Vamos sair da água agora e andar de moto? Vamos, vamos fazer Yeah! Vamos, gente! Uou, meu submarino voou! O meu também, papai! Uou! Tem barra de novo! Tá descindo o barco Agora a gente vai ter de barra de moto Prontinho, gente! Eu já estou com o nosso barco aqui Vocês podem subir no meu barco A gente pode simplesmente fazer Ou uma corrida de jet ski Ou manobra de moto em família Para a gente procurar finalmente O tubarão rei Porque esse é o vilão do vídeo de hoje O quê? Cuidado por um conhecimento, Caio Eu vou cair A gente vai ter que procurar Vai, acelerar! Me segura no quadro! Me segura! Ah! Me segura na xiii! Olha só A gente vai ter que procurar o tubarão rei, bebê-aranha Ele deve estar por aí pelas redondezas Com isso, papai Eu te agradeço Agora vai atrás do rei Ih, papai Ela já ficou interessada no tubarão rei Se ele for igual ao homem É, né? Porque todo rei tem muito homem Acabou o combustível Ainda bem que ele explodiu, hein? Bom, chegamos em terra firme Aqui deve ser o covil do tubarão rei A gente só precisa achá-lo E dar uma explodida assim nele, ó Papai, não, não, não Papai! Eu entro no cabelo Eu tô com grovinha Ai, salva seu filho! Bebê-aranha tran-e-transe Deixa eu dar ele Isso, papai Deixa a tia dar um beijinho em você Deu cã em barata Deu cã em barata Dá beijinho Tá, gente, agora Tá, agora vamos procurar logo A brincadeirinha do tubarão Será que você sabe aí onde ele tá, bebê-aranha? Se é que você me entende? Mais ou menos, tio Papai Vamos ver Eu que não sei O tubarão rei Ele apareceu misteriosamente na nossa frente Super perto Sendo que eu tava aqui agora Olhando pra essa direção E não tinha nada É, papai É porque ele ainda teleporte Será que ele tem uma moto misteriosa? Nossa, ele é bem musculoso, né? Eu acho que ele tem Aí, já sei A mulher que pode sensualizar Distrair ele E aí A gente dá um soco nele Papai, ele disse a roca Vai, mulher Desestabiliza o emocional dele Ele vai Eu vou te sair Oh, oi, gatinha Beleza? Tudo bem? Você? Olha aqui na minha frente Você tá de lado aí Dá um soco na cara dele Espera aí Toma! Toma, eu vou pegar as suas motos Toma, eu vou pegar as suas motos Toma, eu vou pegar a moto Toma, eu vou pegar a moto Toma, eu vou pegar a moto Mete a manobra na praia Vamos! Yeah! Uhul! Adoro O nosso helicóptero caiu E tá Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum Filha, eu não sabia que você era a caguinha Agora toma cuidado Porque tá cheio de seguranças por aqui Tá, 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 cheio, cheio de segura Papai, olha o que tem do outro lado da rua Caraca, são muitos carros muito lindos Mas, pera, 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 pera Os seguranças não deixaram a gente roubar ou não? Lógico que não, né, filho Se eles são seguranças E outra coisa Meu Deus, você viu? O quê? O carro atropelou a segurança Nossa, esses dias eu tava sonhando Que eu tava morrendo de vontade De chegar na rua e começar A fazer assim, ó Alguém Não, papai, não faça isso com segurança É o carro, maminha A gente tem que acabar com todos Vamos, vamos, gente Eu acho que a gente tem que Papai, calma, a gente vai pegar Qual carro, a gente vai pegar, papai Não faça isso com segurança Filho, vamos, filho, vamos, filho Qual, qual, pera, pera A gente tem que escolher um Vamos olhar um por um Vamos olhar um por um pra render E eles não podem ver Olha, filho, não podem ver Não podem ver Olha, filho Bugatti Verão Mas esse é de quem? Deve ser desse segurança aqui, ó É do Falcão Negro Olha lá, papai É do Falcão Negro Cadê ele? Não sei É Adão, papai Adão Negro, né? Ah, Adão Negro, filho Tá, e esse aqui? Qual que é? O Spider-Móvel, né? É, Spider-Móvel é de quem? Ele tá roubando seu carro, hein? Esse aqui é meu, filho Entra dentro dele pra você ver Ah, deixa eu ver como que é por dentro Você já viu, maninha Entra como motorista Que você vai ver aqui O meu ícone ali no carro Caraca, papai É verdade Sua cabeça ali no painel Quando eu gravava com a Nanda Play Eu fazia esse tipo de coisa Os meus vídeos ficavam dessa forma Tá, e a She-Hulk, papai? A She-Hulk tem esse carro lixo aqui Come on Come on Olha só E o Duende Verde é herói? Não, o Duende Verde é vilão Falando nisso Toma, Duende Toma, Duende O Flash não precisa de carro Ele corre, maninha Mas ele tá quieta Eu não quero tirar por quê? Eu tô com a gente Por que ele tá correndo a geral? Eu não sei Pai Pai, escolha um carro Escolha um carro Que a gente pode entrar Eu quero essa Porsche Cai mais Peraí, maninha Vem aqui que eu te pego Vem cá, maninha O Flash acabou de levar Um atropelamento Aqui Pronto Agora, papai Vamos de Porsche Fazer corrida dos heróis Eita Criança Vocês não acham melhor Cada um pegar um carro Pra nós podermos apostar Uma corrida? Caraca Como você é esperto Eu já sei Eu e o Maninha Podemos apostar A corrida com você Pode ser, maninha Entendi já Vai, vai Pode ir Maninha Vamos na bugate Na bugate Na bugate Cadê o papai? Cadê o papapis? Eu tô aqui Eu vou jogar essa corrida Na manete No controle aqui Papi Quem vocês acham Que vai vencer? Peraí Primeiro a gente Primeiro a gente Tem que estabelecer Pra onde Que a gente vai apostar A corrida Tá bom papai Vamos pegar a principal E vamos até o fim Tá, então pega aqui Desce aqui filho Calma aí Papai tem a mãe aqui Vamos lá Três Dois Dois Um E vai Sai do que a frente Maninha Como sempre Tá sentindo o cheiro De vitória Você nunca vai pegar a gente Nessa bugate Seu velho Não tô usando nitro Eu também não Sai, maninha Não veja 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 Ai, volta Papai Maninha A gente vai utilizar O grupo escuro Maninha Eu tirei direito Ah, maninha Eu não sou tão bom Eu já tô na ponte Eu já tô na ponte Não veja Olha só Eu não sei Ele saiu Aquele velho Yeah Agora sabemos Que acharam Onde ele está Deixa ele lá Maninha Ajuda Eu só quero comemorar Essa vitória Que foi incrível Cadê? Não Nós vencemos Mas ele continua Sendo nosso pau Pai Não, não, não Papai Ele perdeu Crianças Ah Você está vivo? É drama Porque ele perdeu Quê? Quem disse Que eu perdi a corrida? Papai Quem disse Que eu perdi a corrida Seus idiotas Agora eu vou vencer Ha 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 Deixa eu pegar o carro Cabe aqui Maninha Ele já está rodando Ah papai Corrida Dos pais Contra os filhos Mano Aqui ó Toma minha dancinha Da vitória Olha que ele Olha que papai Olha minha dancinha Da vitória Você roubou Cadê a música? Estou dançando sem música? Estou dançando sem música Da última vez Ah mas tem uma música Aqui ó Yeah Ah yeah Vamos dançar com ele Maninha Vamos enganar E vamos atalar ele Acabou o show Calacão de rosto Põe uma bomba No carro do outro Maninha Papai é vencedor Você é incrível Você é vencedor Você é muito merecedor Eu sei Sim papai Se fui eu que venci É porque eu mereci Tá papai Pode pegar o seu carro E ir atrás de gatinhas Eu não quero não Vou deixar ele aqui Do lado do seu Pega o meu então papai Vamos lá maninha Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Pode ir com o meu carro Eu vou rodar papai Tá vamos juntos Filho Você é muito burro Você acha mesmo Que eu não vi o seu explosivo Não Ai meu Deus Não maninha Ele me pegou Ele me pegou Sabe o que eu vou fazer Agora com você Eu sei que você não sabe nadar Então eu vou te jogar Dentro do mar E deixar tu morrer Não, não, não 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 Ai, tô aqui na água Prontinho Exatamente Agora você vai ficar Indicastível na salva gelada Maninha, eu não consigo subir Eu não consigo subir Maninha Vai lá ver ele, maninha Vai lá Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tá sozinha Eu vou dar um jeito de sair daqui Meu Deus A Arlequina tá logo aqui E aí Arlequina O que você quer? Ela não quer deixar a gente passar Não, vocês não podem passar Porque tem um super vilão nessa área Que tá matando os animais E peraí O problema é de quem? Nós que não é Olha só Eu quero saber quem Quem Arlequina? Quem? Quem o que? Quem te perguntou Vem, filho Vamos entrar nessa vila Gente, eu não tô acreditando Parece que algo muito errado aconteceu Parece que tem algum super vilão Matando os animais aqui E a gente tem que tentar salvá-los É verdade, papai Tem vários porcos mortos ali na frente Nossa, isso aqui tá muito tenebroso Eu tô morrendo de medo Eu já sei, papai Vamos perguntar para o porco Horácio Pra ver se ele falou alguma coisa pra gente Não, vamos perguntar pra rainha das porcas Aqui, ó Ah, porcora E aí, porcora Oi, Clotilde Você sabe me dizer o que aconteceu com os porcos? Ai, eu não faço a menor ideia Veio um bicho azul aqui Muito gigante E ele disse que tava comandando um tubarão McQueen O monstro do mar, papai Meu Deus, deve ser o glu 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 Será que ele tá comendo os porcos? Eu não faço ideia Filho, não faço ideia Filho, não faço ideia Parece que ele tá derrotando os porcos Se não tá comendo A gente pode pegar o barco e tentar explorar esse monstro Ali deve estar dentro do lago Sim, nós temos que passar por isso Para Tem dois alcoólatras aqui, ó Vamos, filho Vamos, filho Olha, olha, olha O barco do Sonic, papai Não é melhor a gente roubar esse barco de uma maneira muito rápida Sim, papai Vamos devagar Para poder gerar Gente, vai deixando o seu joinha nesse vídeo Para apoiar o nosso canal Porque agora a gente vai ter que derrotar o Sonic do mal Mas peraí, papai E se nós acabarmos com ele Com a própria veneno dele Que é a minha super sônica Filho, faz a boa Ele caiu dentro do barco, papai Deixa eu pular ele Papai, peraí, peraí Deixa eu fazer um esquema Peraí, não sai, não Aqui Eu vou me atacar nesse barco Para eu não ter problema para cair, tá? Uou, filho Olha que incrível Eu estou conseguindo dirigir esse super barco De uma maneira super idiota É muito ruim Muito lento Cadê eu, papai? Olha eu aqui Uou O meu trono está me vendo Eu estou aqui, papai Filho, eu estou tentando virar o timão tudo para a esquerda Mas eu acho que... Uou Você está com o sono Que muito enorme Nossa Ainda bem que a gente continua na água Meu Deus Ah, o meu trono está me vendo Ah, o que eu Mamãe Papai Ahó Ah, papai Ah Peraí Mas eles foram nessa ilha Onde a gente está? Ah Estou aqui, rapaz jentou Desculpa Nossa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Calma, calma, calma Eu tô morrendo de pavor, se esconde aqui nesse matinho Se esconde no matinho Eu quero fazer um questionamento Você não é o Homem-Aranha que luta contra qualquer outro monstro? Eu sou o Homem-Aranha Vai papai, fala a verdade pra ele Eu sou o filho do Homem-Aranha Eu sou o Spider-Man Toma a teia, eu não tenho mod Nossa, isso tudo tá sendo controlado por esse tubarão rei Você acabou com ele, papai Caraca, eu não sei o que é isso, papai Bem na hora ele veio pra terra e morreu Cara, eu consegui derrotar o Godzilla do mal Gluglu Megalodon Porque eu sou o Spider-Man Porcos Tem porcos aqui comigo Eu sou o McQueen do mal McQueen? Meu Deus, filho Ele tá por aqui, papai Ainda tem um super vilão lá na espreita Eu não tô acreditando Eu achei que eu já tinha derrotado ele É, papai Então quando a gente pensa que as coisas começam a ir bem As coisas vão ir pro ralo Quer saber? Eu vou beber um vinhozinho e vou atrás dele Vai papai Yeah Yeah Uh, vai lá pra trás dele Peraí Olha a cena de mistério A cena de mistério aqui, ó Vem cá, vem cá O que? Eu tô vendo alguma coisa vermelha, vem cá Olha lá pra lá, papai Eu vou ver a vermelha Meu Deus, é o relâmpago O McQueen O famoso bendito cujo McQueen Será que é ele mesmo? Papai, ele tá querendo fugir Ele tá sentindo a sua presença Ele ligou o motor e tá boladão Cheio de puta na frente dele Filho, ele tá mandando uns podem fazer alguma coisa Vamos ver o que ele tá falando, vai lá Deixa eu tentar entrar dentro dele Não sei, falar Deixa eu tentar entrar dentro, ele vai dirigir Papai, ele tá sentindo a sua água Eu sou o relâmpago McQueen Não, McQueen E eu vou devorar todos os habitantes desse planeta Não, McQueen, não faça isso Droga, eu vou ter que arrumar alguma forma de derrotar o McQueen E agora ele raptou o meu filho Tá, beleza Olha, o McQueen tá logo ali falando um monte de asneira E o meu filho tá atrás dele E eu tenho a missão de resgatar o meu filho Você vai ver quando meu papai te pegar Ai, caramba Nunca que eu vou deixar ele dominar a cidade Nunca Você não vai dominar a cidade Meu papai Papai Filho Ele não tem olho no cano de descarga Pode ficar tranquilo Ele não tá olhando o retrovisor Ele não tá olhando, papai Carro de corrida não tem retrovisor Olha ali É verdade, papai Acaba com ele e me salva daqui Vai devagar, papai Filho Como é que eu vou achar o cadeado pra abrir a sua tranca? Ah, minha tranca tá fechada, papai Tá tudo fechado Como que eu saio daqui? O cadeado tá aqui na mala Aqui, eu vou pegar Pronto, filho Eu peguei o cadeado Agora é só abrir aqui, ó Pronto Saiu Boa, filho, boa Agora Pera aí que tem um clone dele ali, ó Você tá vendo? Onde? O clone eu não tô vendo não, papai Ali, ó Ali, ó Não tô É verdade, papai E eu vou ter que acertar a granada Lá certinho Será que eu consigo? Eu consigo também Ih Vai ser difícil pra... Ih, agora eu vou tirar do expectante Porque ele quer testar também, papai Aquele ali já foi Pronto Fez dois Yes, eu sou super-herói Uh, uh, uh Gente, eu sou super-herói Vocês têm se divertido com essa brincadeira Até a próxima pintura do Spider-Man Tchau I wanna be the greatest Everybody on their face I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing No, it's so metros Like me I'll be the greatest I'll be the greatest Clip To the prebell